A Ucrânia acusou a Rússia de cometer crime de guerra. A declaração foi dada neste sábado. Um vídeo curto foi publicado no Telegram mostrando dois soldados ucranianos sendo executados por militares russos durante um momento de rendição. As imagens publicadas sem data foram apresentadas nas redes sociais como gravadas perto de uma cidade no leste da Ucrânia, onde atualmente a combates. Apesar de ser um material ainda inconsistente, já que não foi verificado pelas agências internacionais de notícias, o comissário ucraniano de direitos humanos, Dmitry Lubinets, denunciou o caso e pediu que a Rússia seja punida de acordo.